Eu sou o Fred Flóis Eu sou o Anônimo Fala aí galera, tudo bem com vocês? Espero que sim, porque comigo está tudo ótimo Como está com você Anônimo? Comigo está tudo ótimo Fred Flóis Fred Flóis Quem é Anônimo? Deixa o like Se inscreva no canal e ativa o sino na moral Seja membro What the hell? Sejam todos bem-vindos a mais uma gameplay de... Minecraft Hoje nós vamos fazer o que? Uma batalha épica Contra quem? Bruxa Bora lá então, eu quero ver essa batalha contra a bruxa O que você vai fazer? Primeiro eu vou fazer uma espada de metal Aqui ó Bora que bora, quero só ver essa espada Peguei a espada Já? Já Então bora lá, cadê essa bruxa? Aranha voou Você está doido Olha a bruxa Olha lá a bruxa pegou a poção Matei ela What the hell? Deixa eu ver O que a bruxa... Droppou Droppou, deixa eu ver Eu também não sei o que ela droppou Vamos lá ver, estava no chão Estava no chão? Ah não, você pegou Eu peguei What the hell? Não é que eu gosto que tem quatro ali? Não, ela droppou graveto Anônimo Hoje, além da batalha épica Sabe o que nós vamos fazer? O que? Nós vamos pescar um peixe Ah tá, help, Fred Eu estou bobo Você está bobo, Anônimo? Ah, eu acho que... Vamos ver Deixa eu ver se eu... Está vindo Está vindo, pera Ah, tá, pode falar Eu acho que só quando as bolhas chegam perto da... Da vara Da bolha lá Que você pode puxar Eu preciso de eu matar uma tartaruga Ah, espera, calma Agora Olha lá Viu? Pescou o peixe Eu preciso matar uma tartaruga Por quê? Porque ela vai droppar um casco E eu posso... Agora? Eu posso sobreviver debaixo da água Sério? Sério Ah, uma vez nós achou a tartaruga, lembra? Uhum Olha meu nível O arco está realmente, já está no nível 11 Vem peixinho, vem peixinho Olha, está vindo, está vindo Agora? Mais peixinho Bora, vamos procurar uma tartaruga Procurar tartaruga Nesses negócios de areia, lembra? Que elas estavam na areia? Eu acho que para lá Aqui, olha Elas estavam aqui, olha É Sabia que tem um reino debaixo da água? Olha, olha um zumbi aí, olha Dois É zumbi, tem uns zumbis que ficam debaixo da água E eles são do mal, sabe por quê? Uhum Além de matar as tartarugas, eles destroem os ovinhos Olha, ferro! Nossa Dá para a gente A gente matar a tartaruga e vem ali farmar Então, mas vamos ver, vamos, vamos Sobe, sobe, vamos ver se a gente não é Está em cima Sobe Vai, vai andando nessas ilhas assim Vai que tem alguma tartaruga É, se a gente... Aí, eu pense que é Consegui mais um peixe Sobe Vamos olhando, vamos olhando Vai olhando, vai Lá para frente deve ter tartaruga Nada e atravessa Vai lá para o outro lado Tem gente que consegue farmar uns minérios aqui debaixo da água Parece que debaixo da água tem mais minérios, né? É Parece mesmo Nossa, é enorme o mapa Não, é Mas e a nossa casinha? Como que a gente vai saber voltar para lá? É, qualquer coisa é só morrer que a gente vai nascer na casinha, não é? Só que a gente não nasce com o loot Eu já sei A gente pode um dia fazer um mapa E daí a gente coordena a nossa A gente pega, faz uma 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 Tem alguém aí, ó Quem? Ali, ó Lula É Lula? É Nossa, achei que era Achou que era o que, Anônimo? Oh, sei lá Outra sobrevivência aí no Minecraft Puxa Parece que é um Baiacu já Ó Tá, agora chega de pescar Vamos tentar ver se a gente acha tartaruga Tartaruguinha Geralmente tem mais minério debaixo da água Sério? Sério Vira pra cá Vamos ver se a gente Não vai achar nada Ah, eu acho que aí, peraí Não vai ter tartaruga aí, ó É, eu também acho que não Vai lá pro outro lado, lá Pra aquele lá no meio, lá Pra essa outra ilha Mas então o mapa daí é enorme, Fred Eu não sabia, não Enormezão Deve ter demorado uns Umas duas semanas pra fazer Sabe o que que dá pra gente fazer? Ah Dá pra gente entrar aqui embaixo? Vamos ver se Não vai ter água, você vai morrer Ah não A gente tapa o buraco Daí sai a água Entendeu? Entendi, mas vai só ver Vamos ver, vai que tem alguma tartaruga aí Será que lá no outro lugar Lá vai ter uma tartaruga lá? Ah, eu já não sei Vamos lá ver Anônimo tá querendo Ir longe, hein Vai embora Ou só pela aventura Será que demora pra não ter assim? É, demora um pouquinho Bora lá Bora lá, bora lá Acho que eu achei uma vila ali Como assim vila? Uma vila de villagers Sério? Sério? Sério Ele podia ter como fazer um barco Pra ir mais rápido, né? Tem Sério? Dá pra fazer um barco Mas ele vai andar nas águas? Vai, né? Daí nós faz um bot Daí nós faz um bot Só pra cá 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 Aí já Mata essas ovelhas aí, ó Aí pronto Fred, não tem Vamos voltar Nós vamos nos perder O que que é lá? Lá não é? Não 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 Bora Vamos tentar fazer um bote Nossa, mas esse episódio já tá louco, hein? Já A morte da bruxa A primeira batalha épica Né? O anônimo Diga Confinho Tá, pra que que serve o confinho? Se a gente alimentar ele Ele pode nos levar pra um barco perdido Cheio de tesouro Isso, porque senão nós se perdemos Se chegar a se perder Nós vamos ter que morrer Daí nós perde todo o lume Até a armadura? Até a armadura Ô louco, eu não sabia que ela soltava tinta preta A nossa casa lá, tá vendo? Uhum Mata Helps Nível 12 já, hein? Já Nossa Imagina a gente chegar lá e ter uma tartaruga? Então Sabia que tem panda aqui? Panda? Aham Sério? Sério Tá escurecendo, Fred Ih, nós tem que voltar rápido Já sobe aí, ó Já sobe aí que você vai andando Melan... ah, não Por quê? Achei que era melancia Tem melancia aí? Até de ouro Mata Helps É, mas apesar que agora você já tá de armadura e de espada, né? É, isso é Quer testar? O quê? As armaduras? Aham, agora Fritar os peixinhos que nós conseguimos Hum, peixinho frita uma delícia, hein? Não E é muito rápido, né? Olha que legal É Comeu uma carne aqui só pra farroar o estômago Tá quase morrendo, hein? Então E aí, Anônimo Você tá gostando dessa saga? Eu tô Eu achei que você fritava tudo uma vez Não, é um por um Ué, que nem na vida real What the hell? Vamos fazer uma picareta de... De coisa também De quê? De... de metal Porque vai se a gente achar... É... Ouro Tem ouro aí? Tem E dá pra fazer uma armadura de ouro? Dá What the hell? Dá pra fazer de couro Sério? Aham Olha que legal Só que é bem mais difícil Ah, imagina Come aí um peixe Ó, colocou três Bora Bora tentar fazer a picareta Anônimo Diga Não dá pra fazer a picareta? Não, por quê? What the hell? Tá faltando o quê? Nem eu sei direito Cadê? Não dá pra fazer a picareta de ferro? Tá hell, pês? Isso é de pedra Que pena Verdade, hein Fred? Então vamos fazer um cortador de lã Bora lá E pra que que serve a lã? Pra fazer cama Só cama? É Então não precisa fazer isso aí Você já tem a sua cama? É, isso é Então bora lá dormir? Bora aqui Bora, Fredão E nós vamos ficando por aqui, galera Um abraço do Anônimo Um abraço do Fred Flóis Valeu Falou Fui Tchau, tchau 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 Tchau